Música Precisou de produtos cirúrgicos ou hospitalares, a Ospmed, a loja mais completa do segmento. Lucas e eu vamos tentar falar de um pouquinho das coisas que você encontra aqui, porque a loja tem uma grande variedade de produtos, né Lucas? Exato. Bom, aqui vocês vão encontrar um pouquinho de EPIs hospitalares, que são toda a linha de descartável, né? Como luvas, aventais descartáveis, enfim, toda essa linha. Tem também linha de malha compressiva, que seria a linha para um pós-cirúrgico, né? Como cintas, sutiãs, enfim, toda também essa linha. Linha de alimentação, uma linha completa, tá? Sapato também, aqui você encontra vários modelos, também temos os sapatos antiderrapantes, né? E enfim, vários outros modelos aí. Tem muitas opções, precisou também de fralda, precisou de cadeira de roda, precisou de bengala, enfim, tem tantos produtos. A parte ortopédica que é super completa, né? Isso, ali atrás a gente tem a parte ortopédica, que é bem completa também. Ali em cima algumas coisinhas de fitness, né? Do lado algumas coisas de pilates, também trabalhamos com meias de compressão. E tem muita coisa ainda, a gente poderia ficar aqui falando, ó, por muito tempo, mas o convite que eu quero fazer é para você vir até a loja. O que você precisar, você vai ter aqui. Então, desde para quem tenha um paciente em casa, ou no hospital, ou para quem vai ingressar na área médica, na parte de enfermagem, você vai encontrar tudo o que você precisa aqui. E, ó, bem fácil de localizar. Endereço, Lucas? É, na Avenida de Silo, número 504, na Vila Pavã. Tem estacionamento à porta, é completo, espera por você a OSP Med.